Chegamos agora a o que que representa o conceito de Makara Arashi. A gente falou que Meshya representa um nascimento energético para a matéria. Tula representa um certo início de morte do processo de crença na matéria. Makara vai representar o ponto máximo de serviço. Ai, 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 de novo. Serviço. Serviço espiritual. Isso é totalmente diferente de Capricórnio. Ok? Então, basicamente, em Tula vai começar a haver uma descrença da matéria. Em Escorpião a pessoa vai entrar em crise, Pruxica. Em Dana ele vai aprender que o divino de alguma forma existe. Em Makara ele vai, digamos assim, querer mudar todo mundo. Através daquele novo evangelho, etc. E tal. Em Cumba ele vai se decepcionar com a vida. Mas, o ponto central é que, do ponto de vista de uma jornada espiritual, Makara não é Capricórnio. Capricórnio é uma leitura materialista de Makara. O que isso significa? Capricórnio, do ponto de vista ocidental, vai expressar a energética do maior impacto que você tem materialmente sobre o mundo. Você se tornar o presidente dos Estados Unidos. Isso é o Capricórnio grego. É você conquistar o topo da montanha física. Makara é você ser capaz, como um crocodilo, de devorar todos os seus apegos e se colocar a serviço do divino de uma forma... Exagerado! Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado! Ok? No sentido de que, Makara, você ainda é muito crente de que você é o bom, é o bom, é o bom, tchá, tchá, tchá. Com carro vermelho e tudo. Então, principalmente nos rastis que passam, Tula, a leitura do Diotis se afasta muito da leitura grega. Porque, na visão do Diotis, até Tula, a leitura mais materialista é coerente, é devida. Mas, depois disso, os gregos, digamos assim, tiveram que dar um jeito de encaixar aquilo ali dentro do materialismo. Eu não estou dizendo que os gregos não eram espiritualistas, mas o conceito de reencarnação na Grécia já ficou muito abatido. Ele ficou muito diluído já dentro daquele conjunto cultural. Ele existia, mas ele já não era mais proeminente. Dentro da cultura hindu, cara, reencarnação sempre existiu. E nunca deixou de existir. Então, esse conceito de Macara é importante para a gente entender que, de um ponto de vista espiritual, espiritual, Macara expressa a nossa necessidade de se sentir o Roberto Carlos espiritual, no sentido de que tem toda uma jovem guarda atrás de você, e você se sente o líder da mudança da evangelização no mundo. Você é uma companhia jesuítica, no sentido de que não são só os jesuítas pensando a filosofia em dano. Existe uma grande, enorme multinacional atuando no mundo inteiro, fazendo com que o cristianismo seja espalhado, ou o que você quiser chamar. Então, de um ponto de vista espiritual, Macara expressa esse lugar de superorganização coletiva, aonde a gente está buscando transformar espiritualmente o mundo, aonde existe um comandante, aonde existe, não exatamente um rei, tá? Existe um comandante que lidera esse exército de Jesus, no sentido de que existe a necessidade de que a conversão seja alcançada como uma cruzada, que você põe lá na Europa inteira para se jogar em cima dos árabes, ou qualquer coisa que seja. Esse espírito de guerra em prol da espiritualidade é o que Macara expressa. A ideia é de que se você não gostar, azar o seu, eu vou passar por cima de você. Você vai ser convertido na base da cruz, se for inteligente, dano, e da espada, se não for Macara. Macara, ele é um processo de, digamos assim, você se arrogar de ter que ser o responsável pelo divino estar sendo o único Deus, ou qualquer coisa que seja na tua frente, e você acreditar que você é o bom. Você é o bam, bam, bam. Se você não fizer aqueles trouxas dos árabes, aqueles trouxas do não sei o que, aqueles trouxas do não sei o que lá, aqueles infiéis do que não sei o que lá, veja só como é que o tom do, Macara é um tom belicoso, ok? Aqueles infiéis precisam ser de alguma forma ou convertidos ou destruídos. Existe esse calor, existe essa batalha, existe essa guerra entre, digamos assim, o bem e o mal. Macara é um Horashi, aqueles hereges, ótimo, obrigada. Existe a noção de que, no processo de conversão que dano aconteceu, a gente depois volta a ele, em Macara esse espírito, digamos religioso, ele se torna em fervor fanático. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm Macara como ascendente são fanáticas, mas, no geral, elas são... No sentido de que, onde a gente tem Macara Arashi no nosso mapa, a gente vai acreditar naquilo independente do que os outros acreditam. E se tiver que passar por cima, que passe. Essa é a energética de Macara. É a capacidade de ter uma verdade suprema e, ai daquele que discordar. Certo? Porque isso faz parte do processo de desenvolvimento espiritual. Faz parte do processo de você... Entrar num estado muito belicoso. A astrologia ocidental coloca esse fervor religioso e destrutivo, separativo e insagitário. Ok. Eu já disse pra vocês que Macara não é exatamente Capricórnio e Dano não é exatamente Sagitário. Mas, do ponto de vista, uma parte da flecha do Sagitário já está dentro de Macara. Ok? Então, a gente pode dizer que, em algum grau, Dano puxa o arco. Mas, quem atira é Macara. Ou o impacto acontece dentro de Macara. A guerra em si... Pode estar todo mundo ali, antes do Bhagavad Gita, pra começar, aquilo ainda é Dano. Está discutindo filosofia, etc. Quando começa a cortar a cabeça, é Macara. Ok? Então, nesse contexto, Macara, do ponto de vista kármico, ele vai estar associado à décima bava, que é chamado de bava de karma. Mas karma aqui é no sentido de impacto. Ok? Posso tudo em nome do pai, essas coisas assim. Ok? Exército de Jesus. Qualquer religião, não importa qual que seja, vai ter esse fenômeno mais agressivo, cruzadista. Se você não se converter, a gente vai entrar em guerra. Ok? Então, é um estado muito quente, belicoso. É um estado onde você vai ou racha. Um leão na selva todo dia. A vida, se você não matar, você morre. Esse tipo de lugar... Não é à toa que Kudja, Ares, fica exaltado ali, porque ele olha e fala, pode matar todo mundo? Aí a galera fala, pode matar todo mundo. Então, é isso, galera. Vamos passar o rodo. Ok? Porque, em Makara, se todo mundo morreu, mas no final só sobrou uma verdade, só sobrou uma religião, só sobrou um dogma, só sobrou um não sei o quê, esse é, digamos assim, o Everest do ponto de vista do Makara. E não é exatamente uma coisa física, é uma coisa filosófica. Faz total sentido. Krishna tinha quieto em Makara e o dasha estava ativo durante a guerra do Kurukshetra. Então, assim, naquele momento, o caos, o apocalipse, ele deve acontecer em nome de Deus. No sentido de que entenda de onde vem o espírito das cruzadas. Entenda de onde vem os islâmicos como um processo de expansão absolutista. Isso existe uma energética. Isso existe uma verdade fundamental. E aonde você tiver esse irashi no teu mapa, principalmente se você tiver uma cúspide nele, naquele lugar você vai acreditar nesta psicologia. Por isso que eu disse que os ascendentes em Makara são meio sanguinários. Porque eles falam, cara, se o mundo tiver que explodir, o que importa é vencer. Mas vencer não no sentido de vencer a luta ou vencer o jogo. É vencer a vida. É conquistar mentes e corações no sentido de converter aquilo a um projeto. Ok? Do ponto de vista materialista, isso vai deixar de ser uma religião e vai se tornar num projeto. Ok? Que vai ser o Everest, entrar no Guinness Record. Então, Makara expressando o ponto de clímax do meio do céu, ele expressa o lugar aonde o maior impacto é gerado. Ninguém nunca vai esquecer aquilo. Do ponto de vista, né? Do nosso grande demônio, o nosso amigo Hitler. O momento aonde ele partiu para a solução final e jogou judeu em câmera de gás, porque no início não era assim, ele apertou o botão do Makara. Tipo, em Makara não tem mais nenhuma ética, religião, nada de certo e errado além de cumprir aquele objetivo maior na existência. Ok? Ah, então, vamos tomar cuidado porque a gente só está xingando Makara. Makara é isso, Makara é aquilo, coitado do Makara, certo? A gente está pintando ele de demo, jogando enxofre em um rabinho. Então, Makara também traz a nossa capacidade de crocodilar o nosso ego e sair umas lágrimas de crocodilo, no sentido de que ele morde e a pressão é tão intensa que sai uma lágrima, mas aquilo dali não é exatamente um choro. Então, no momento em que a gente está precisando vencer algum grande inimigo, seja o arde para atirar no bisma ou etc e tal, a gente precisa dessa energia altamente apocalíptica para conseguir vencer os nossos apegos materialistas. Então, em qualquer lugar que Makara está no teu no teu kundali, no teu mapa, pode ser, dependendo do que estiver ativando ele na forma de trânsito, dependendo do que estiver de alguma forma acontecendo ali em termos de grahas natais, que você passe por algum tipo de fritura, gente, Makara não é negócio café com leite, ok? Café com leite a gente deixa para o carca. Makara é pimenta no zóio. Qualquer coisa que graha que estiver ali, qualquer trânsito importante que estiver acontecendo ali, você vai ser levado via de regra, se você é um praticante espiritual, etc e tal, a fritar teu ego todinho, até ele ficar assim que nem um acarajé, ok? Bem fritinho. Se você tem isso no ascendente, então, quando tem um trânsito é gostoso, mas, se você tem um trânsito de Saturno ali acontecendo, por exemplo, nesse momento que a gente está conversando, o Saturno está em Makara, Shani, né? Isso significa que todo mundo está passando por alguma fritura. A cada 28 anos, 30 anos, quando Shani passa em Makara, o mundo frita. Por quê? Shani está chegando ali e está falando, essa galera está muito deitada no sofá, bora galera, tapa na cara, levanta daí, joga água na cara, sabe? Tipo o regime de exército, etc e tal. Ok? Muito bem. Então, Makara traz a gente a necessidade, de um ponto de vista mais sátifico, de purgar o nosso, não o nosso último, porque ainda tem cumba ali, mas o nosso apego à ideia de que a gente é o bom, a gente é o fazedor, a gente é o líder, a gente é o causador. Makara sempre vai, de alguma forma, do ponto de vista mais sátifico, espiritual, ser uma janela para a gente queimar essa crença, essa crença de que você é o grande salvador da existência ou qualquer coisa que seja. Por exemplo, no momento em que Jesus na cruz vira e fala pai, por que você me abandonasse? Puf, te Makara. No momento em que ele vira e fala crucifica aí, está tudo certo, é isso aí mesmo, peixes. Ok? Mina. Mas, até Jesus, que é um cara assim, para lá de iluminado, certo? Ele também teve seu momento Makara na cruz. Observa como o processo de crucificação do ego tem a ver com Makararashi. do ponto de vista de desenvolvimento espiritual. Beleza. Já dei porrada o suficiente na mesa. Vamos lá às perguntas. Oh. Senhor. Amém. 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 Obrigado.